Agora nossas dicas de unhas, vou mostrar para vocês como tirar esmalte que é muito difícil para tirar, que geralmente são os esmaltes vermelhos e os esmaltes com glitter, que você fica lá um tempão tirando, às vezes borra tudo e não é legal, às vezes você perde um tempo que você perderia fazendo menos esforço, então você vai precisar de algodão, acetona e os quadradinhos de papel laminado, o que você vai fazer é pegar um pedacinho do algodão, assim, de preferência do tamanho do seu dedo que cubra a unha inteira. Você vai molhar bem o algodão, deixar ele bem molhadinho assim, do jeito que ele fique todo bem úmidozinho, tá vendo? E vai colocar em cima da unha e aí com um quadradinho de papel laminado, você vai enrolar o algodão e vai encapar assim, ok? E daí você vai fazer isso em todas as outras unhas. Então, vocês vão ficar com essas unhas e esses dedinhos de ET? E aí, mas é por 5 minutinhos que você vai deixar, pra poder a acetona fazer o efeito no esmalte e retirar ele todo. Então, já passaram os 5 minutos e agora eu vou mostrar pra vocês quando você tira o que acontece. você vai puxar. e ó, ficou só um pouquinho mais peradinhas, mas se você deixar mais um pouco de tempo ele vai sair mais fácil. e você não ficou fazendo aquele esforço de ficar tirando esmalte e não sujou o dedo. Olha como é que meu dedo tá limpinho. Eu não fiz esforço nenhum. Eu só deixei aqui agir e pronto. Vou mostrar pra vocês como fica quando eu tiro normalmente. Assim, primeiro que as minhas duas mãos estão limpas, dá pra ver. E essa mão aqui que eu não tirei esfregando, eu tirei com essa técnica, acontece isso. Olha, eu já tô começando a sujar meu dedo todo e eu nem comecei a tirar. Detalhe que a mesma quantidade de algodão que você gastar, como o esmalte ele fica no algodão, você vai querer usar o mesmo algodão pras outras unhas e acaba mexendo todos os seus outros dedos. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de como remover o esmalte sem precisar se sujar e ir de muito trabalho esfregando o esmalte. E agora eu vou dar outras dicas pra vocês. A outra dica é que como a gente passa esse esmaltezinho vermelho, ele deixa a unha amarelinha. Olha, vê se dá pra ver. Minha unha tá bem amarelinha e eu vou mostrar pra vocês agora um esmalte que a cor de espadas trouxe pra gente. É um produto importado, tá gente? Mas que teve muitos pedidos do pessoal, dos clientes dos acordos de espadas. E a função dele é dar efeito de unha clareada e de unha polida. Esse aqui, que é um esmaltezinho transparente, ele é o que dá o efeito de unha... Tira o amarelado da unha. Olha, não sei se dá pra ver a diferença, mas a minha unha já deu uma clareada do amarelo. Não sei se dá pra ver, mas ela já tá menos amarela do que tava antes. Agora esse esmalte ele é mais branquinho e tem uns brilhinhos. Olha, o efeito que dá. A unha fica super brilhosa e fica com um efeito natural. Não parece que eu passei o esmalte de glitter. Parece mesmo que ela foi polida e tá tipo super brilhosa. Ainda tá com os cantinhos vermelhos. Eu teria que tirar um pouquinho mais. Mas foi rapidinho pra mostrar pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado e que usem essas ideias que eu dei aqui pra vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí